Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estão bem mais de hoje aqui? Silvio de Tessan Consyspon está mudando o navegador padrão aqui do seu celular, certo? Consyspon está alterando. O navegador padrão, sabe quando alguém te manda um link que você vai estar acessando, ele pergunta qual navegador você quer estar acessando? No caso, eu estou usando o Samsung Galaxy A10S, onde tem dois navegadores. Temos o navegador da Samsung, que é a internet aqui, ó. Você pode dar uma olhadinha? Deixa eu passar aqui. Temos aqui o navegador da internet e também temos aí, aqui ó. Temos aqui o navegador da internet, certo? E também temos aí o nosso Chrome, certo? Que é outro navegador aí do Google. Então, tem o da Samsung e tem aí o do Google. Então, eles tendem a ter algum conflito para quem vai ser o padrão aí do seu dispositivo. Então, você tem que estar acessando um para ser o navegador padrão. Como você pode fazer esse processo? Vamos lá. Você vai estar acessando aqui as suas configurações. Acessando as configurações, certo? Você vai estar descendo e procurando aqui pela área de aplicativos, certo? Vai descer aqui, ó. Aplicativos. Clicou aqui na área de aplicativos. O que você vai estar fazendo? Você vai estar vindo aqui em escolher aplicativo padrão. A primeira opçãozinha que vai aparecer aqui em cima, você vai estar clicando aí nela, certo? Você vai clicar nela. Ó. Aqui é escolher quais aplicativos para usar em fazer chamadas, enviar mensagens, ir para sites web e muito mais. Clicou. Vai abrir aqui vários outros apps que você pode estar mexendo. No caso, a gente vai estar vindo aqui em app de navegação. Vocês podem ver que aqui tem alguns apps padrões que já tem. Tipo, o app assistente digital é o Google. O app de tela inicial é a tela inicial aqui. O app de mensagens é o mensagens. O app de telefone é o telefone. Só que tem alguns que não tem, ó. Vocês podem ver aqui, identificado, chamado de spam não tem. O app de navegação não tem. Por quê? Porque tem mais de um e eles estão em conflito. Vou clicar aqui em app de navegação. Você pode estar vendo, ó. Tem o Chrome e o Samsung. É. Esse app é o que permite acesso à internet e links clicáveis, certo? Se alguém te manda o link, você vai estar entrando no que você selecionar aqui direto. No caso, eu vou estar usando mesmo aqui o Samsung Internet. Mas você pode usar o Chrome, certo? Ó, clica aqui no Samsung Internet. Ele virou aí meu app de navegação padrão. Se alguém me mandar um link ou até mesmo aí um vídeo que leve pro Google, pra área de navegação web, eu vou estar entrando direto pelo Samsung Internet, não pelo Chrome, certo? Então, caso eu quiser botar aqui pelo Chrome. Então, se alguém me manda o link, um site, eu vou estar entrando direto pelo Chrome, certo? E assim, vice-versa pros dois apps aqui. Tá deixando mesmo o Samsung Internet, mas você pode estar colocando o que você achar melhor. Você pode até estar indo na Play Store aqui, ó. Você pode até estar vindo aqui na sua Play Store. E pode estar baixando outros navegadores, caso você tenha interesse, certo? Você pode estar baixando aí outros navegadores aí no seu aparelho. Mas o vídeo é basicamente isso. Eu vou deixando ele por aqui. Não esquece de deixar aquele like pra dar ajuda pra gente aqui do canal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!